O primeiro clássico maranhense da Liga de Basquete Feminino foi realizado ontem pela manhã no Ginásio Castelinho. Sampaio Corrêa dominou o jogo contra o Maranhão Basquete e saiu de quadra com resultado positivo, 72 a 52, com 20 pontos de diferença. A equipe tricolor teve o apoio da torcida, que foi em grande número. Os destaques da partida foram Nádia pelo Sampaio, com 18 pontos marcados, e Ega do Maranhão Basquete, que anotou 17 pontos. As duas equipes voltam a se enfrentar hoje, também no Ginásio Castelinho, às 8 horas da noite. O jogo começou um pouco amarrado para a gente, mas a gente entrou no clima e conseguiu abrir uma vantagem grande. Devido às dificuldades que a gente teve, e estamos tendo de trazer, de chegar às outras jogadoras, eu acho que o meu time fez uma partida acima do que podia se esperar, de superação, de concentração, de dedicação. Então eu acredito que com a chegada das outras jogadoras, a equipe do Maranhão Basquete vai se credenciar a fazer uma semifinal de LBF, e vai fazer com certeza jogos duríssimos contra todas as equipes do país. LBF